Começam hoje as inscrições para o INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Vamos até o Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago traz os detalhes para a gente. Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. É isso mesmo, os interessados em fazer o INSEJA podem se inscrever gratuitamente pela internet até o dia 22 de janeiro. Também sai hoje o resultado do recurso para quem teve justificativa de ausência no exame de 2019 recusada. É um procedimento obrigatório para quem se inscreveu em 2019, mas faltou alguma das provas e quer tentar novamente na edição de 2020. Se a justificativa não tiver sido aceita, o participante terá que pagar 40 reais para se inscrever novamente. O INSEJA é voltado para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular. É preciso ter no mínimo 15 anos para fazer a prova do ensino fundamental e 18 anos no caso do ensino médio, na data de realização do exame. Renata.